Catecismo sobre Nossa Senhora, adultos, lição 5 Do amor que devemos à Santíssima Virgem 456 Por que devemos amar a Santíssima Virgem? Primeiro, porque, sendo a Mãe de Deus, tem todas as perfeições da alma e do corpo. Segundo, porque, sendo Nossa Mãe, nos ama incomparavelmente mais do que a mais terna das Mães possa amar seu Filho. 457 Que se entende dizendo que Maria possui todas as perfeições da alma e do corpo? 458 Entende-se que a alma e o corpo da Santíssima Virgem possuem todas as qualidades necessárias para que sejam obras-primas do poder divino. Jamais se viu uma criatura tão bela como a Virgem Maria. 469 Era tão bem dotada que se podia dizer, sem mentira, que a natureza lhe fora tão liberal como a graça, que o seu corpo não era menos perfeito do que a sua alma, e a sua beleza, apesar de descuidada, reunia todos os encantos. 459 Evitemos, porém, comparar a beleza de Maria com a beleza frágil e, às vezes, perigosa das criaturas. Era, segundo a expressão de Bossuet, uma beleza celestial e quase divina, cuja vista provocava o respeito e inspirava o amor da virtude. 458 Será bem certo que Maria nos ama mais do que a mais terna das mães pode amar a seu filho? Não há dúvida. A razão disso é que Maria não é mãe, como as demais mulheres. É a mãe por excelência, a mãe perfeita, a mãe modelo, a mãe das mães. É a mãe que Jesus Cristo nos deu de propósito para nos amar, consolar e defender. Por isso, qualquer que seja a condição de nossa vida, o estado de nosso coração, estamos certos de que o seio de sua misericórdia nos é aberto e que sua mão se acha sempre pronta para socorrer-nos. 459 Que amor devemos à Santíssima Virgem? Devemos à Santíssima Virgem um amor de estima e de preferência, um amor de sentimento e de afeição. Que se entende dizendo que devemos amar a Santíssima Virgem com amor de estima e de preferência? Uma vez que Maria é mãe de Deus e suas perfeições tais que não há nada entre as puras criaturas, que lhe seja comparável, quer pelo número, quer pela excelência, devemos amá-la acima de tudo o que não é Deus e preferi-la a todos os anjos e a todos os santos. 461 Podemos recear dar a Maria demasiado amor? Não, porque os próprios serafins não podem amá-la como ela merece. Só Deus, conhecendo-a perfeitamente, ama-a como deve ser amada. 462 Que se entende dizendo que devemos amar a Santíssima Virgem com amor de sentimento e afeição? Entende-se que a Santíssima Virgem, reunindo em si todas as belezas da natureza, da graça e da glória, e podendo ser chamada com justo título Nossa Mãe, Nossa Senhora, Nossa Rainha, Nossa Benfeitora, Nossa Advogada, Nosso Refúgio, Nossa Esperança, Nossa Vida, devemos amá-la com todo o ardor e toda a ternura de que somos capazes. 463 Que se entende dizendo que Maria reúne em si todas as belezas da natureza, da graça e da glória? Entende-se que Maria possui, no que diz respeito ao corpo e alma, todas as qualidades, todas as perfeições que a Deus Todo-Poderoso aprouve dar a uma pessoa destinada a ser sua mãe, e que ela goza no céu, de uma felicidade, de uma glória, de um poder que excedem incomparavelmente a felicidade e a glória de todos os anjos e de todos os santos. 464 Por que chamamos Maria, Nossa Mãe? Porque ela é, com efeito, Nossa Mãe, não por nos ter dado a vida natural, mas a vida da graça, e porque tem todos os sentimentos de Mãe, e porta-se como tal a nosso respeito. 474 Maria tornou-se Nossa Mãe, primeiro dando à luz a Jesus, nosso Salvador em nossa vida. 484 Em seguida, no dia em que, sobre o Calvário, ofereceu seu Filho amado em holocausto ao Pai Eterno, em expiação dos nossos pecados. 485 Ó Ternamãe, Mãe compassiva, sede abençoada, E também abençoado, o Deus que, por uma misericórdia infinita, vos deu a nós, por Mãe. 465 Por que chamamos Maria, Nossa Senhora, e Nossa Rainha? Porque Deus lhe deu o império sobre todo o universo, e investiu-a de um poder soberano no céu e na terra. A Virgem é Rainha, porque é a Mãe do Cristo, o Rei. Do mesmo modo que aquele que nasceu da Virgem, é o Rei e o Senhor dos Anjos, dos Homens e de todas as criaturas. Assim, a Virgem, Mãe de Deus, é também a Rainha e a Senhora dos Anjos, dos Homens e de todas as criaturas. 466 Como Rainha, qual é o ministério de Maria? É o da misericórdia. Maria é Rainha, não de justiça, mas de misericórdia. Não para castigar os pecadores, mas para perdoar-lhes. 467 Por que chamamos Maria, Nossa Benfeitora? Porque não cessa de nos fazer bem pela proteção e pelos socorros que nos concede em nossas necessidades e pelas graças que nos alcança, mas, sobretudo, pelo dom que nos tem feito de Cristo, seu Divino Filho. Os olhos compassivos desta Mãe de Misericórdia, diz Santo Afonso de Ligório, estão sempre abertos sobre nós e parecem multiplicar-se para descobrir as nossas necessidades. 468 Por que chamamos Maria, Nossa Advogada? Por que no céu não cessa de advogar a nossa causa diante de Deus, assim como a causa dos pecadores, para os quais alcança sempre a graça e misericórdia? Como Nossa Advogada, Maria oferece a Deus as orações de seus servos e como o Filho intercede junto de seu Pai. Assim ela intercede junto de seu Filho, sem jamais cessar de tratar com um e outro do grande negócio de nossa salvação. 469 Maria advoca por nós do mesmo modo que Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo é nosso advogado por direito de justiça, enquanto Maria e os santos são nossos advogados por intercessão. Jesus Cristo advoga alegando, em presença de seu Pai, seus trabalhos, seu sangue e sua cruz, que são o preço da nossa redenção. Maria e os santos juntam as suas orações às nossas, alcançam-nos os favores divinos em nome dos merecimentos do Salvador. Por que chamamos Maria nosso refúgio? Porque é, com efeito, o refúgio seguro de todos os homens em todos os perigos. Mas é, sobretudo, o refúgio dos pecadores, com a condição que, recorrendo a ela, tenham confiança, um verdadeiro arrependimento de suas culpas e desejo sincero de corrigir-se delas. Quanto àqueles que se entregam ao pecado, na esperança de que a Santíssima Virgem há de salvá-los, tornam-se, por isso mesmo, indignos de sua proteção e caminham para a perdição eterna. 471 Por que chamamos Maria nossa esperança? Porque, de sua bondade e de seu poder junto de Deus, esperamos todos os socorros que nos são necessários para triunfar das tentações, escapar dos perigos que nos ameaçam, suportar com ânimo os trabalhos da vida e, finalmente, efetuar a nossa salvação. O Rei do Céu, por ser de uma bondade infinita, deseja sumamente enriquecernos com as suas graças. Mas, como para isso, da nossa parte é necessária a confiança. Querendo aumentar em nós essa confiança, deu-nos, como mãe e advogada, sua própria mãe, revestindo-a de todo poder. Assim, pois, quer que depositemos nela a esperança de nossa salvação e de todos os bens que podemos desejar. 472 Por que chamamos Maria nossa vida? Com a Igreja, chamamos a Maria nossa vida. Primeiro porque, tornando-se mãe de Jesus Cristo, contribuiu para nos restituir nossos direitos ao céu, dos quais a culpa de Eva nos havia privado. Em seguida, porque sua poderosa intercessão alcança aos pecadores a graça, que é a vida da alma, como a alma é a vida do corpo. Enfim, porque, por ela, chegamos à perseverança final e à vida eterna. A perseverança final é um dom de Deus, dom todo gratuito, que não podemos merecer por nossas próprias forças. Mas, como ensina Santo Agostinho, a perseverança é dada àqueles que a pedem, e, segundo Soares, contanto que tenhamos o cuidado de pedi-la até o fim da vida, somos certos de alcançá-la. Pois, essa graça deve ser pedida cotidianamente para ser alcançada todos os dias. Ora, diz Santo Afonso de Ligório, se, como tenho por certo, segundo a opinião comum dos teólogos, todas as graças que recebemos de Deus passam pelas mãos de Maria, será verdade dizer que é também por seu meio que alcançaremos a graça da perseverança final. 473 Que sentimentos devem estimular em nós estes diversos títulos de mãe, de rainha, etc., que a Igreja dá a Maria? Estes títulos, que lembram o que Maria é para nós, os benefícios que temos recebido e recebemos de sua bondade, devem estimular em nossos corações vivos sentimentos de amor, confiança, reconhecimento para esta boa mãe, e abrazar-nos de um zelo sempre novo em seu serviço. 474 Tiveram os santos, para com Maria, este sentimento de amor, do qual acabamos de falar? Sim, os santos, como as demais almas esclarecidas pela luz divina, amaram a Santíssima Virgem com um ardor e uma ternura incomparável. Ao nome de Maria, as faces de São Luís Gonzaga se abrasavam e seu coração batia com uma força e rapidez extraordinária. São Pascoal Bailon, ainda moço, ajoelhava-se no lugar em que estava, ao toque do Ângelos, para saudar sua mãe do céu. Santo Estanislau, de Cóstica, invocava a Nossa Senhora como se lhe falasse face a face, e sentia-se arrebatado de felicidade ao ouvir o canto da Salve Rainha. Irmão Estanislau, a mais muito a Santíssima Virgem, lhe perguntava um dia um padre da sua companhia. — E o que mais posso dizer? — respondeu o noviço. — É minha mãe. São João Bershman, ao ver um santuário de Maria, ficava arrebatado e exclamava. — É uma imagem do céu. São Filipe Neri a chamava às suas delícias. São Bernardo não experimentava mais doce alegria do que em falar de Maria. Conquistadora dos Corações, dizia ele com familiaridade, Havês roubado o meu coração. 475 Que causa deve, sobretudo, estimular nosso amor e nossa gratidão à Santíssima Virgem? Saber que ela nos amou até nos dar Jesus, seu próprio Filho, consentindo em deixá-lo morrer na cruz para a salvação do mundo. 476 Na prática, em que devemos particularmente fazer consistir nosso amor à Maria? Devemos, especialmente, fazer consistir nosso amor à Maria nos pontos seguintes. Primeiro, evitar com muito cuidado tudo o que poderia lhe desagradar. Segundo, pensar frequentemente nela, interessar-nos por tudo o que lhe diz respeito e trabalhar, cada um segundo, o nosso poder para propagar o seu culto. Terceiro, regozijar-nos por sua felicidade e dar graças a Deus pela glória, incomparável com o que a coroou no céu. Quarto, praticar sua devoção segundo os Espíritos da Igreja e aplicar-mo-nos na imitação de suas virtudes. Exemplos Exemplo A Piedade Industriosa Uma menina, por nome Maria, não pôde contribuir para enfeitar o altar de Nossa Senhora no dia de sua primeira comunhão. O pai era falecido e a sua mãe vivia de esmolas. Maria, por tal motivo, sentiu seu coração amargurado. Formou a resolução de dar um mimo, em seu nome pessoal, o mais breve que pudesse. Ajuntou alguns ovos, mandou-os chocar na fazenda vizinha e, em breve, teve frangos que foram vendidos. Com esse dinheiro, foi a uma loja de alfaias religiosas para comprar dois belos vasos de porcelana, no valor de 30 mil réis. O dono da loja, maravilhado por ver essa quantia nas mãos da menina, perguntou-lhe quem lhe havia dado. Maria, não esperando por tal pergunta, perturbou-se e chorou. Porém, tendo a peito dizer a verdade, falou francamente, pedindo ao lojista que guardasse segredo. Comovido por tanta simplicidade, o homem, bom católico que era, disse-lhe. Minha filha, não só hei de guardar o teu segredo, mas ainda quero ajudar-te a fazer um belo presente a Maria. E entregou-lhe os dois mais belos vasos da prateleira, cujo valor era de muito superior ao dinheiro de que a menina dispunha. Era já noite. A menina mandou levar os dois vasos para a igreja e pô-los sobre o altar de Maria. Nenhuma alma viva se achava na igreja. Na manhã seguinte, o paroco ficou admirado ao ver este presente. Chamou-se a cristão para saber de onde vinha. Não vi ninguém, disse ele, senão a Mariazinha, que veio rezar de noite. Depois da missa, o paroco tomou o rumo da aldeia e no caminho encontrou a mocinha. Ordinariamente, acudia pressurosa para cumprimentá-lo. Desta vez, porém, procurou afastar-se, Como o paroco a chamasse pelo nome, ela aproximava-se com timidez. — O que fizeste ontem, Maria? — lhe disse o padre. Como resposta, a menina põe-se a chorar. — Calma, calma, minha filha, não tenhas medo. Estou certo agora de que foste tu quem levou os dois vasos para a igreja. Mas, dize-me, como pudeste oferecer tão belo presente? A menina, animada pela bondade do padre, narrou o fato com todos os pormenores. O padre, como ouvidíssimo, respondeu. — Amanhã rezarei a missa por tua intenção. Maria alegre agradeceu prometendo assistir ao sacrifício com sua pobre mãe, em ação de graças. No domingo seguinte, o paroco, do alto do púlpito, fez o elogio de Maria, dando-a conhecer o fato. À saída da missa, a pobre menina recebeu a bondandíssima das esmolas. Uma senhora sem filhos, riquíssima e idosa, entregue a boas obras, ouvindo a prédica do padre a respeito da menina, tomou a peito ser sua protetora e benfeitora. Mandou-a chamar e lhe disse. — Maria, és uma boa menina. Preciso de teus cuidados. — Se quiseres consentir a minha proposta, eu te aceito assim como tua mãe. — Em minha casa. Não terão aluguel a pagar e, por cima, lucrarão alguma coisa. Estou certa de que as esmolas, passando por tuas mãos, terão valor particular para consolar os infelizes. O convite foi aceito com júbilo. Maria, pelo intermédio de sua benfeitora, tornou-se o anjo visível dos pobres, entrando nos casebres, pagando aluguéis, vestindo crianças, comprando remédios e outras coisas mais. Escutando sem se lizangar as queixas de uns e de outros, achando sempre no seu coração palavras de conforto que só o verdadeiro espírito do cristianismo sabe inspirar. Decorridos alguns anos, a caridosa benfeitora faleceu e deixou Maria herdeira de seus bens, com a condição de continuar a socorrer os pobres indigentes. Exemplo B O Ramalhete de Maio Num sermão pregado às mães cristãs de Nancy, durante um retiro, o pregador lembrou-lhes que não se deve desesperar da salvação de uma alma, porque acontece, às vezes, que atos de mínima importância, sob o ponto de vista humano, são recompensados por Deus de modo especialíssimo na hora da morte. Durante o dia, uma senhora vestida de luto foi ter com o missionário e lhe disse, Senhor Padre, recomendastes hoje a confiança e a esperança. Pois bem, vossas palavras estão justificadas pelo que acaba de dar-se comigo. Meu pobre marido era um homem bom e afável, porém sem praticar a religião. Minhas orações e as palavras que lhe dirigi a tal respeito não produziram efeito algum. Durante o mês de maio, que precedeu a sua morte, arranjei um altarzinho para a Santíssima Virgem no seu quarto e enfeitei-o com flores naturais. Todos os domingos, meu marido dava um passeio pelo campo e, ao voltar, trazia um ramalhete de diversas flores colhidas por sua mão. Com elas, eu renovava as do meu oratório. Fosse para me ser agradável ou por um sentimento de piedade para com a Santíssima Virgem, que assim procedia meu querido marido, não poderia dizer. Ignoro, seja como for, nem sem quero só o domingo deixou de me trazer o seu ramalhete e eu não deixei um só dia de rezar por ele. No princípio de junho, faleceu de repente, sem ter tempo de receber os sacramentos. Fiquei aflitíssima e inconsolável. Minha saúde abalou-se e, a pedido de minha filha, mudei de terra. Passando em Lyon, quis ter uma entrevista com o santo cura d'Arce. Apenas aquele homem de Deus me viu e disse-me — Senhora, está desconsolada? Mas então esqueceu dos ramalhetes de flores de cada domingo do mês de maio? Impossível me é descrever o espanto que se apoderou de mim, ouvindo estas palavras do Sr. Vianney. Lembravam-me uma circunstância que a ninguém tinha manifestado e que o santo sacerdote não podia conhecer senão por meio de revelação. E acrescentou-lhe — Deus atendeu às rogos da Senhora e teve compaixão daquele que honrou Maria Santíssima. No momento de sua morte, seu marido arrependeu-se. Sua alma está no purgatório. Por nossas orações e boas obras, havemos de tirá-la deste lugar de sofrimentos. Exemplo C Conversão de uma Senhora Inglesa Eis o que narra o Irmão Provincial dos Irmãos Maristas da Província Inglesa. Uma senhora protestante inglesa, já adiantada em anos, tinha por criada uma moça católica. Receando morrer, mandou chamar o ministro que, para acalmar seus temores, repetiu-lhe este erro do protestantismo. — Senhora, acredite-me, tenha fé. É quanto basta para salvar-se. Incontinente, a criada, animada por um zelo ardente, como fora de si, disse ao ministro. — Mas, senhor ministro, o que estás dizendo é um grandíssimo erro. — Judas acreditava que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e está no fundo dos infernos. — É verdade, disse a velha. Despediu o ministro e mandou chamar um padre católico. Este instruiu-a, recebeu sua abjuração e lhe administrou os sacramentos. — Que fé, senhora, para merecer tão grande favor? Perguntou o padre. — Não sei. — Lembre-se. — Ah, sim, redarguiu-as a velha senhora. — Faz uns vinte anos. Entrei por acaso numa igreja católica. Um sacerdote estava no púlpito rezando, e os fiéis respondiam. — Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Achei essa oração tanto a meu gosto, que tomei a resolução de rezá-la todos os dias. — Não falhei nem sequer uma vez. — Ó Maria, atendestes a oração desta mulher protestante, que todos os dias vos pedia rogásseis por ela na hora de sua morte. — Vosso coração materno ficou como ouvido. — Conceder-nos-eis a mesma graça, se, com piedade e perseverança, vos dirigirmos à mesma prece. Exemplo D Nossa Senhora e São João Vianney O Santo Cura D'Arce professava para com Nossa Senhora uma devoção não menos tenra do que para com a Santíssima Eucaristia. Quando falava de Jesus Hóstia ou de sua Mãe Imaculada, fazia-o com uma unção profunda e comunicativa que abrazava todos os corações. O Santo Cura tinha a seu serviço uma digna criada, Catarina Lassagne, que veio a ser a feliz testemunha de um grande favor concedido por Maria Santíssima a seu dedicado servo. Ao cair de uma noite, julgando que o Senhor Cura ainda estivesse na igreja, Catarina entra, sem bater, no quarto dele. Mas apenas a porta estava aberta. A criada para no limiar, admiradíssima do espetáculo extraordinário que se apresenta. O Santo Sacerdote de pé, inundado de uma suave luz, que cerca uma aparição maravilhosa, está conversando com a Celestial Visão, com uma simplicidade de criança. Catarina compreende uma indiscrição e pensa em fugir. Todo movimento lhe é impossível. Sente-se presa no lugar onde está. Boa Mãe, dizia o Santo Vigário de Ars, por favor, concedei-me a saúde de tal doente. A Virgem Divina inclina-se com amor e responde sorrindo. Concedo. Muito obrigado, minha boa Mãe. Nunca me recusais coisa alguma. Mas agora, tem de compaixão de tal pecador obstinado. Dá-lhe uma dessas graças irresistíveis que o ganhe para vosso Divino Filho. Concedo-te isto também. Oh, mil vezes obrigado, minha boa Mãe. Mas permiti ainda que eu faça mais um pedido. Sou pobre e nada posso deixar a minha boa e velha criada. Ao menos, se tivesses a bondade de curá-la, antes da minha morte, da enfermidade que conheceis. Terceira vez, a amável Virgem responde graciosamente. Concedo-te isto igualmente. Neste momento, sumiu-se a celestial visão. Saindo de seu êxtase, o bondoso cura repara que Catarina está de pé na porta e viu tudo. Como, lhe diz ele, a senhora está aqui, apesar de minha proibição? Mas, balbucia a criada, eu não sabia. E quando quis ir embora, não pude. Então, como está passando agora? Estou curada, não sinto mais nada. Então, vamos dar graças a Maria. Mas a senhora jure-me de nunca revelar a ninguém aquilo que acaba de presenciar. Para agradar ao bom vigário, Catarina jurou de guardar o segredo e foi fiel à sua palavra. Mas, no tempo do processo de canonização, foi desligada de seu juramento e obrigada a contar, diante da comissão eclesiástica, essa admirável cena. Música Música Legenda Adriana Zanotto